Bolas de fogo Não vou a jogo Que eu tenho tempo Para perder tempo Deitado em macas Tenho um cuidado Eu regresso do gás na espada Samurai me parto tão Para poder pagar o plasma Fazer com asma Traz uma bomba para a alma Começo o processo De adulto Traverso sem calma Tenho arritmia lírica E química por duas colas Aos dois anos Eu expulso a clínica Porque estava a meter nojo Podia fazer next Na frase nestes dois dias de vida Mas prefiro arrastar-me em bares Do castar-me em teoria Esta obra é uma consola E este é o meu jogo Escolhas tuas armas Teis facas e bolas de fogo Esbola, esbola, mata, mata O meu nome é JK A matar beats, contrados A fazer beef, compadres A comprar fins, roubados O império contra-ataca Funk, beats, o JK Ouvintes ficam com dores MCs sem produtores Dealers sem fornecedores Rouba a cota, alguma massa Vem trazer ao JK Aqui no abis, avisa Está frio no piso Queres disse Cuidado com o imobilize Traz a tua namorada O meu nome é JK Em cima do palco promete Mandar as dicas mais fetes Calçado com meias Com raquetes Conte-se Tchau